Vamo lá Que caras batendo de vocês Hã? Vai lá em que posição? P4 Ganhando quanto? 63 Ih, meu irmão, vai dar não essa gasolina minha Pô, gente, cadê o P1, véi? O P2 saiu na frente do P1 Eu vou tirar o pé Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá 43? Sim Boa sorte aí Poxa, ele bota 42 no setup 44, não? 42 Eu acho que é 44, p4 42, p4 Ninguém bate em mim Lá vem o Jorge Papas, véi, esse cara é... Certo Não, véi, não dá dive, não dá dive Seja esperto Volta um, brother Vamo lá, bichão Vai lá, bichão Aí, já perde o contato com os cara da frente, véi Tá vivo? Uhum Posição Não sei, véi Tá no bolo, né? Tá no bolo, né? Tá, véi Pra ir? Um X já, pra ficar esperto Pra ir? O cara errando, véi E o meu protótipo aqui velho, esse bicho vai ter que escalar todo mundo, se fodeu. Parece que eu rodo na última curva. Meu irmão, esse cara é otário velho. Ainda lá, mantenha sua mão. Certo. Vai lá, tomo XN. O Left 7 aqui tá dando 06. Certo. Tomo X aí imbecil. Irmão. É óbvio que esse cara ia... Caralho, vou terminar no cheiro aqui a gasolina. P18. Meu Deus, o cara quase que me acerta aqui velho, eu tenho que me livrar desses maluco. Esses protótipos aqui vão ser cruciais pra meus planos nessa corrida. Caramba, o cara de trás tá vindo voando velho, o P5. Pronto, cheguei no P2 e P3 velho. Pronto, cheguei no P2 e P3 velho. Pronto, cheguei no P2 e P3 velho. Na que posição ai? 16 Big 1 aqui Escapou? Escapei Tomei um off track só Vai bichão, passa, passa, passa Guarda Clear Caralho P6 se fude Ai Os P6 era um imbecil Ah não, era o P7 Era o P8 que era um imbecil Porra, brother Não sei se eu toquei no cara Deu um x de toque, velho O cara se arrastou aqui, o que foi isso? Mais pra falar Mais pra falar Petrejo ai Uh oh Tomei 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 Certo Tomei Tomei Dez segundos no P2. Tô fudido, tô fudido, tô fudido. Esse Carlos Bren aqui, Bren, sei lá. Vai na frente, tá aqui apanhando, velho. Esse cara largou comigo aqui. Você está agora em terceiro. São quantos protótipos, pelo amor de Deus. Tchau. A grip é fácil, a car está parado. Nossa, galera Meu Deus do céu Rolei no P2, véi Caralho, aqui me garrafura Meu Deus, a velocidade reta dessa McLaren, véi Eu colado nele e não dá vácuo, quer dizer, o vácuo é muito pouco Cacete Foguete da porra Eu saí da curva 1 colado no cara, véi, e não consegui botar de lado pra passar Até a curva 2 Passou todo mundo de protopo Olha isso, véi, eu saio melhor que ele da curva e o cara... Eu não sei se eu tô danificado pelo toquezinho que eu dei no cara, mas... Porra Eu não vou passar esse cara se ele não errar, véi Que velocidade da porra essa McLaren tem Isso é setup, né? Não sei se é setup, se é o carro Eu sei que o cara é de reta, meu amigo Jura você, eu saio colado, colado nele mesmo, véi Que eu faço o melhor que ele, a última curva e a primeira Eu não consigo botar de lado, pô, pra passar Pode ser setup também, né? Ele tá zerado de asa aí, sei lá Slow down aí, amigo Se isso não for slow down Meu irmão, ele tá abrindo, pô Caralho, é inacreditável isso aqui Eu não vou passar ele, véi Ó, ele pagando de andar Clear Ele pagou a slow down, véi Passasse? Passei, mas ele vai vim com tudo Só o P2? É Eu teria que tirar o vácuo dele É inacreditável a reta desse bicho, véi Ele foi pagar a slow down da última curva, lá na curva 2 2, véi 1, 2, véi Se ele tomasse a slow down era perfeito pra mim Rodar aqui, véi P9 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 3 4 4 5 Ó, abri a... sai da curva 107 na frente dele, vamo ver quanto ele... Quanto chega na curva 2 Ele tirou dois décimos. Ele vai ficar no meu vácuo aqui, não tem condição, não. Nossa, ele vai errar. O protótipo foi gente boa agora. 6x. Até que posição? 14x. Vou ter que acertar a curva 1 em todas as voltas, senão ele cola e passa. Está positivo? Não. 2 voltas, 2 voltas. Agora eu vou dizer, eu estou dando uma sorte com o tráfego também. Duas vezes já o cara poderia dar um dive que ia me prejudicar e o cara segurou. 2 voltas. 1. 2. P2? Sim E aí? 13 Colado, né? Eu tô vendo no mapinha aqui Ah Tá E aí White flag, stay closed E aí, tem uma volta, Paulo E aí E aí Right side, clear on the right. You've got about two laps of fuel. Right side, clear on the right. Right side, clear on the right. Great job, you did really well. Caramba. Porra, não passei. Essa foi minha melhor corrida de GT4, véi. P13? Ah, P13. 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 P13.